Fala galera, começando mais um vídeo do Rodela pra vocês diretamente do Japão E o vídeo de hoje é o seguinte, é o vídeo aí de sábado, né? Sábado a mulher fez uma janta aí pra família dela, entendeu? E aí vieram aqui meus parentes, meus sogros, minhas sogras, cunhada, tudo, entendeu? Então o vídeo é desse daí, né? Assista aí que tá bastante engraçado, né? Mas antes eu queria falar pra vocês, vocês que moram aqui no Japão Dia 28 agora, sábado 1, 28 de novembro Eu estarei na reinauguração da cafeteria e restaurante Feitos com Amor Pra quem me segue aqui no canal sabe, né? Desse restaurante que eu já fui lá várias vezes, fiz vários vídeos lá E sábado vai reinaugurar em outro endereço O endereço novo é em cima do De Amigos de Nishio, né? No segundo andar, De Amigos de Nishio, que é o mercado brasileiro Então o Feitos com Amor vai ser ali no segundo andar, tá? Só colocar aí no Google Mapas, De Amigos de Nishio que você vai enxergar lá, beleza? E também eu vou deixar o link do Facebook da cafeteria Feitos com Amor na descrição Se você quiser ligar lá pra reservar, né? A sua mesa, liga e reserva, entendeu? Mas liga logo porque parece que já tá acabando aí as vagas pra sábado, entendeu? Eu vou tá lá, o Vandinho vai também, né? E a gente vai lá fazer essa presença aí nesse restaurante top da Galáxia Que tem uma comida top, milkshake, muito bom também, tudo, véi, entendeu? Então sábado eu vou tá lá e eu vou gravar também, né? Mostrar lá onde que... como é que vai ser o endereço novo, como que ficou, né? Tudo lá, novinho, né? Diferente Vou tá filmando pra vocês, pra quem não puder ir, né? E o pessoal do Brasil pra ver também Beleza? Mas é isso, recado dado Agora sim, segue pro vídeo, né? Que tá meio engraçadão aí Trocando ideia com o meu sogro, com o Manicão, meu cunhado Assiste aí pra vocês verem O vídeo de hoje é o seguinte Hoje, os parentes tão aqui em casa porque é a festa do doce, entendeu? Mentira, na verdade... A festa dos faminhos Isso Na verdade minha mulher fez uma galinhada e cada um trouxe um doce E a gente vai comer Mas a galinhada eu não filmei não porque não deu nem tempo de filmar Os parentes já comiam tudo, não deu tempo Agora os doces ainda tá na mesa Por enquanto Vou filmar rapidão, isso que acaba aqui Tem as cunhadas minhas aqui que comem tudo Aí, galera, se liga nos doces Nas cunhadas? Aqui, ó, essa daqui é o que, Viane? É... Bombom de morango Tem pra ter um abacaxi dentro Bombom com morango dentro Corta aí pra galera ver o jeito que foi Quem fez isso aqui é a Gisela, minha cunhada Olha aí, olha o tamanho do morango, é de Itu Morangão Esse aqui é o Rodelão Esse aqui é o Roscona, quem fez? O Thiago Meu cunhado que fez esse roscão aqui, ó É o Manicão, não sabe aí, Manicão Você fez o que? É esse... Ah, você fez coisa nenhuma, você me tirou Mentira, não tira meu crédito, minha geléia de morango, não Isso aqui é torta de maçã que a minha fez Limão É, limão É, limão Isso aqui é o que, Viane? É bolo de leitininho Você fez também, né? É Enfim Pode atacar, aparentada Iuuu Olha o Manicão Caraca, o Manicão já levou Itu Calma, Manicão Calma, Manicão Olha o Manicão Caramba Eu vou catar o meu aqui Ô Manicão, não, Zé Dá o meu, Manicão Pega essas casas aqui, ó Ela tá com as casas assim Não Não, Manicão Dá um negócio aí Manicão arrastou, véi Que cheio, amor Ó Ó Ó, esse aqui é o que? É porque tem o seu tempalito É só morango É morango só É para as crianças É para os pequenininhos Vou catar um desse, véi Dá um pouquinho Top aí, galera Bora comer, né? Bora comer, crião Isso aqui tá bonito, hein? Se fosse pagar um desses Quanto que pagaria? Quinhentão? Trezentos Eu acho que é trezentos Trezentos e cinquenta ienes Três e cinquenta ienes Posso vender? Eu acho que a mágo dela É o Big, véi É o Bigão, o Bigão É o Bigão Quanto que você vende essa para vender? Dá quanto? Dá uns trezentos Trezentos também? E o roscão do Thiago aí? Quanto que você tá vendendo? Uns cinco mil Quanto tá o seu roscão? Vai caro É uns vinte milhão Vinte milhão? Roscão? Um bom cheveco leva Leva, Manicão? Vinte milhão deve comer, meu irmão O roscão tá bonito, véi Não, o roscão já é mesmo Ó, é da hora que o roscão tem chocolate até lá dentro, ó O roscão do meu cunhado tá o bicho Tá recheado É o roscão Da hora, hein, mano Vamos ver por dentro como é que tá, velho O roscão Deixa um pedaço pra fora aí Gente, é muito doce Caraca, velho Tá recheado? Aí eu dou o valor, hein, véi Pior que, galera, tô zoando não Meu cunhado mesmo que fez Ele é negócio de bolo aí, ele manja Galera Galera, se liga aqui, ó Ó Olha o jeito que é dentro Ave Maria, velho Ave Maria, velho Mas é isso aí, galera, sabadão, a família inteira tá aqui em casa, né E a gente já jantou, já comeu os doces Manda um salve 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 Ó a nenê, vamos filmar a nenê, a Gabriela Fala oi, Gabriela Você morre, tá mordendo? Hã? Tá mordendo ele? Ah, ela... Ela é doida essa gata Bibi, morre Essa gata aí, ela arranha Olha o que ela fez no meu dedo aqui, Don Lúcio, ó Mordida Não, arranhou Aí, galera, a gata quase arrancou meu dedo fora aqui, ó Quem segue eu no Instagram viu o que a gatinha fez no meu dedo, ó Deu uma arranhada E aí, mano, ó E aí, mano, dá um salve pra galera aí E aí, galera, ó, beleza? Já comeu, já comeu o docinho? Rapaz, tô com a barriga cheia e mais Comeu a galinhada e a galinhada, tá top? Tá bom, rapaz, top, hein? Galinhada, agora doce, já é, né, mano? Doce, doce com uma tetinha Uns bomba desse tamanho, assim, ó Moranga de Itu, vai, mano Aquele moranga é grande, hein, velho Ó a gata, a gata vai te arranhar aí, ó Ela tá brincando comigo Vem, menininha, bonitinha Vem, Mia, vem Zerro ela Ela tá brada? Não, ela brinca, né? Ela arranha, morde os outros Aqui tá Esse naipe dela é assim mesmo, ela é doida Nossa! Ela brinca a brinca Tá, ó Tem uns ratinhos que você pendura assim, ó Ela pega, né? Não, mas o ratinho dela é meu dedo mesmo aí, ó Né, Mia? Eita, papai Eita, papai Vai dar um pouquinho mais Aí, Monicão, porque você tá trabalhando bastante Fala a verdade aqui do menino, Monicão Vem aqui Galera O menino aqui diz que tá trabalhando bastante Não, se você tá falando eu acredito, né? Mas é isso daí Top, né? Tem que trabalhar, né? Como é que paga as contas? Né? Não dá pra pagar as contas não, né? Não dá pra acreditar o que você fala, né? Por quê? Porque você não passa confiança nessa aí Falando que tá trabalhando Vou perguntar pro Monicão, pode? Pode perguntar Ó, Monicão, chega aí O Monicão É ex-chefe dele Já é ex-chefe É brincadeira, galera É isso aí Brincadeiras à parte Tamo aqui, né? Pelo que eu ouvi, sobrou um pouco de bolo E, Monicão? Troca a ideia com nós aqui Você acredita na coberta novinha ali? Tá trabalhando bastante? Deve tá, né? Deve tá, né? Ele falou com a palavra, né? Principalmente eu não tenho tempo pra ir trabalhar Você lembra aquele vídeo que eu achei o novinho no meio da rua vindo tudo sujo? Galera, quem é mais antigo do canal... Faz tempo, hein? Faz muito tempo, você lembra, Monicão? Faz tempo, né? Quanto tempo foi aquele vídeo lá? Faz uns 4, 5 anos Mais, mano Mais ou menos Galera, tem um vídeo no canal aí Que eu tô dando um rolê de bicicleta ali pelas ruas E eu encontrei o novinho voltando do trabalho Você trabalhou com aquela época? Agora você tem que pegar uma foto daquela lá, fazer edição e colocar aí pro pessoal ver, né? Mas, mano, nem eu que tô dono do canal não sei onde tá aquele vídeo mais Nem sei o nome do vídeo Mas pra renderizar aquela foto lá... Galera, achei o vídeo aqui, ó Que o novinho aparece É um vídeo de 2015, véi Olha a diferença do menino do jeito que tá, ó Não dá pra ver direito, olha, ó Tava magrelão, parecia um molequinho aqui, véi Olha o novinho, ó Faz ideia, mano Tava só pra dar a viola Deu uma, né? Engordadinha aí, véi Mas tá bom, tá vendo? Cinco anos depois Achei o vídeo Tá aí, ó 29 de maio de 2015 foi gravado esse vídeo Uma coisa interessante também, ó Que eu tava só o pó da carcaça Você liga na magreza Você é louco, véi Tava magro demais aí, eu ia Devia tá com 60kg Mas é isso Você trabalhava no que aquele trampo lá, aquela vez? Era com ferro, né? Era com ferro Condição, alguma coisa assim, né? Aí vem a... Eles compram aquela chapa de ferro Aí tipo, o cliente pede pra cortar, né? Aí lá tinha um negócio de corte Aí cortava do jeito que a gente pedia e mandava, né? Certo Certo, então Eu tava andando de bicicleta Aí andando Encontrei o novinho voltando do trabalho Tudo sujo, rapaz Dá uma dó dele Mas tava trabalhando lá Hoje em dia já tá aí, ó É Limpinho E trabalhando em outras coisas Eu não? Mas o que ele tá trabalhando não posso falar É segredo É É um trabalho Que não pode ser falado aí Beleza? Mas vamos aí trocar ideia com outra galera Eba, gostou da gatinha? O que você achou da gatinha do rol dela aí? Eu vou arrumar uma gatinha dessa pra ela É mesmo? Aí de fim A minha sogra brincando com o gato, ó Brinca, minha sogra Brinca Que o gatinha é da hora, ó Vai lá, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha nenê Vai tomar uma arranhada no pé Vai tomar uma arranhada no pé Não é noturno Não é nada Bateu a unha em cima do pé dela Sai fora Rapaz, tá vendo? Vai tomar arranhada no céu O gato é a alegria da casa, ó Olha lá A família inteira Olha Ela dá uns botão bravo, baiano O gato não erra tudo Ah, e a família inteira em volta da gato, ó Olha lá Tá vendo? É nada, tô tudo com a barriga cheia, encher a pança de doce É, Manicão, e o canalzinho lá, véi? Tem que fazer um vídeo pra ajudar a rodela É, ajudar, tô ajudando faz 5 anos já Não, 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 vai ajudar na... Tô com mão na massa lá 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 Tô com mão na massa lá, vamos ter que ir lá Galera, o canal do Manicão na descrição aí, ó Não, tá, chega com isso aí Não, velho Não, calma Vamos fazer o vídeo primeiro Não, você vai fazer live Seu negócio é live Vamos fazer live Fazer live Quer sim, quer fazer Eu quero Querer eu quero É, ó Mas ainda não saiu lá O banheiro do gato Não é banheiro não, é pra ele raspar a unha, Zé Ah, é pra ele raspar a unha O banheiro tá ali, caramba Olha lá, a Gabriela vai raspar a unha dela lá no raspador do gato Vou colocar no pai dela Ah, que marido Ei, tadinho Pegou Pegou, Gabi Mas é isso aí, mano A parada é essa, entendeu? Agora que é um mundo triste, cheio E a galinhada, dá boa? Eu pego e pego A galinhada? Ó top, hein Sério? E hoje não tem aquela cerveja pra nadar daqueles arrotão? Não, tem arrotão hoje Acho que sobrou uma que você trouxe daquele dia lá, a Prema Acho que sobrou mesmo Sobrou uma Vou mandar ela pra nadar daqueles... Uau Bom galera, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí, né? E eu queria agradecer aqui as mensagens de vocês aí no vídeo passado, né? Todo mundo comentando lá, né? Fortaleceu demais aí os comentários Muito obrigado pelo apoio da galera E é isso As vezes a gente tem que falar um pouco da realidade O que se passa por trás das câmeras Beleza? Mas muito obrigado mesmo Por todas as mensagens de apoio, né? E a gente vai ficando por aqui então Até o próximo vídeo É nós Tamo junto E falou! Tchau Tchau Tchau